Saudade sem que existe Já provei do meu quinhão É vento de outono triste Soprando flores ao chão Contudo chega o inverno E congela nossa flor O tempo que é poderoso Pois onde era dor Quando chega a primavera Nós descobrimos então Que da flor que foi varrida Tava escondido o verão Quando chega a primavera Nós descobrimos então Que na flor que foi varrida Tava escondido o verão E aí Legenda Adriana Zanotto